As condições ideais de tempo e clima são essenciais para garantir o sucesso do cultivo, principalmente quando a gente fala de culturas mais sensíveis, como o morango, por exemplo. E cada vez mais a tecnologia tem trabalhado a favor do produtor, criando vários produtos e serviços que ajudam na rápida tomada de decisão. E do início do ano para cá, muita chuva caiu, principalmente no centro-sul do Brasil. Só para a gente ter ideia, o estado de Mato Grosso do Sul teve o fevereiro mais chuvoso dos últimos 10 anos. No Paraná, a primeira quinzena de março também foi marcada por tempestades, que acumularam 87% a mais do que o esperado para o período. Também já veio bastante no mês de fevereiro no sul de Minas Gerais, mais do que o previsto. Mas, como você já sabe, não é só a chuva em excesso que pode causar danos às plantações. Os raios solares também podem causar alguns prejuízos. Eu sou Amanda Sampaio e falo diretamente do estande da Agrovelper aqui na AgriShow. E para falar mais sobre cultivo protegido, eu trouxe aqui no estande da Agrovelper na AgriShow três convidados super especiais. O primeiro é o Nelson Nardi, presidente da Tropical Estufas. Matheus Nitta, que é engenheiro agrônomo aqui da Agrovelper. E, por último, Tiago Teixeira, presidente da Agrovelper. Gente, muito obrigada por terem topado, por terem aceitado esse convite. Eu queria começar perguntando para vocês, de uma forma geral, né? Quais as principais culturas que são atingidas pelos fatores meteorológicos? Tanto chuva, quanto o sol demais, né? Excesso de raios solares. Quais são as culturas mais sensíveis, assim, de uma forma geral? De um modo geral, todas as culturas hoje estão sendo atingidas pela variação climática. A Tropical, ela trabalha mais no ramo de hortaliças. A gente já vem mais de 30 anos no ramo de hortaliças. E a hortaliça realmente sofre demais nesse período. Chuva, granizo e até a falta de chuva, né? Agora a gente está entrando na época de estiagem. Inclusive, eu ia te perguntar isso, né? Pra gente bater um papo também, que a gente fala muito de chuva, né? Quando se trata em meteorologia, a gente fala, chuva demais, chuva demais. Mas os raios solares também têm impacto, né? Nas culturas mais sensíveis. Queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso. Com certeza. A falta de chuva talvez é pior do que o excesso, né? Porque a gente passou uns períodos aí, há dois anos atrás, até no próprio ano passado, de falta de chuva em várias regiões. E a plasticultura vem pra cobrir essa necessidade. Por quê? Porque dentro de uma estufa, a planta vai usar somente aquela quantidade de água que ela necessita. Não tem excesso, não tem perda de água. Acho que cada cultura tem sua necessidade, né? E o cultivo protegido é justamente isso. Você conseguir entregar exatamente o que a planta precisa. Tudo em excesso é ruim, tudo em falta também é ruim. Então, você podendo diminuir ou minimizar essas variáveis, você consegue ter uma melhor efetividade. Então, o cultivo protegido, ele cada vez mais tem crescido, justamente por isso. Cada vez mais o clima fica mais maluco, a gente tem ou excesso de água ou falta d'água. E você consegue, com o cultivo protegido, entregar exatamente o que a planta precisa. E a gente fala que cultivo protegido é uma ciência, né? E deu certo lá fora e no Brasil também. E a grande vantagem, além de proteger contra chuva, sol e vento, ele favorece o microclima para o ambiente ideal para ele desenvolver, tanto na folhosa, na produção de frutas também. Ah, muito legal. E aí, eu queria que vocês comentassem também, você, né, Nelson, vai conseguir falar um pouquinho mais para a gente, da importância da estufa, né? A gente tem o filme, que a gente já vai falar dele daqui a pouquinho, mas eu queria que você comentasse a importância da estufa, também, para esse cultivo protegido. A gente está aqui com o mestre, hein? Com o mestre. Nelson, se quiser comentar quantos anos de experiência... É, eu já tenho mais de quase 40 anos de experiência. Muito tempo, gente. Tem idade de plasticultura. Adeus. Está gravando. Está brincando. Mas é isso, a plasticultura, sem o plástico não existe plasticultura, né? A plasticultura, o plástico tem que ser a cobertura da cultura. O que a gente fala? O principal, o principal é que acabou a sazonalidade de plantas, né? A gente, um pouquinho mais para trás aí que a gente pergunta, né? Hoje você vê morango o ano inteiro, uva o ano inteiro, né? É variedade de inverno, variedade de verão, variedade de meia estação. É, morango a gente estava acostumado a ver mais, falar fruta de inverno, né? Fruta de inverno, agora tem o ano inteiro. E com qualidade, melhor qualidade, sabor. Então, isso para o produtor é a segurança dele. Ele sabe que ele vai plantar e daqui a 90 dias, 120, dependendo do produto, ele vai colher. Vai colher com qualidade, com classificação ótima. E essa garantia, né? É o que eu quero dizer, acabou a sazonalidade. Ah, eu vou ter que plantar tomate de inverno. Não, você pode plantar tomate o ano todo. E é assim que funciona, né? Funciona assim, o produto, você é produtor de tomate, o ano todo. Pimentão, pepino, alface, é assim. Você traz segurança, né? Traz segurança e segurança que vai receber no final, é isso aí. E hoje o supermercado exige isso, né? A constância dos produtos. Não pode ter essa oscilação dos produtos, época do plantio ou época da colheita, tem que estar sempre em constância, né? Eu até digo para os clientes nossos, né? O que você vai plantar? Vou plantar tomate. Aí você vai no supermercado, faz o seu pacote, né? Eu vou entregar tomate para você. Só que chega daqui a três meses, você chega lá para o supermercado e fala, amigo, agora eu tenho que fazer rotação de cultura, eu vou ter que plantar aqui cebola, porque tomate agora não dá mais. Aí o supermercado vai te dar o chapéu, né? E cada vez mais o supermercado está exigindo menos agrotóxico, um material com mais qualidade, sabor, né? Aí o cultivo protegido casa bem. É isso que você falou é bem legal e eu queria inclusive puxar o gancho dessa última fala para vocês comentarem um pouquinho mais também sobre o filme, né? Sobre esse filme agrícola. Como que ele funciona? Acho que muita gente pode achar que é só um plásticozinho, ele é fininho, né? Mas a gente sabe que ele é bem resistente. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso, se ele tem algum aditivo, quais os benefícios que ele traz para as culturas? Sim, hoje a gente está aqui com os dois lados. Existe tanta tecnologia envolvida no plástico, que você vai ter a cobertura em si, mas tem a tecnologia envolvida também na estrutura, para você poder entregar realmente a solução que o cliente precisa. E o filme plástico, ele vem como a cobertura do bolo, o gran finale, para completar toda a obra que já foi feita, né? E a tecnologia envolvida no plástico, ela é fundamental para que você tenha um filme de qualidade para o cliente poder usar durante muito tempo com tudo que ele precisa, né? E a gente estuda, na verdade, a parte agronômica, né? Não é só produzir o filme. A gente fica preocupado em produção e a qualidade da luz. Aí colocamos um equilíbrio, é que esse filme é um difusor, a gente colocou um difusor de 45% e a transmissão de luz, ideal para a maioria dos cultivos de folhosa, tomate e flores. Difusão, assim, você citou, você pode explicar assim o melhor para quem? Ele tem essa finalidade, uma tecnologia moderna de espalhar a luz. Aí não tem, entre plantas, acaba sombriando, igual ali no tomate, acaba sombriando entre plantas, né? Aí essa tecnologia que chama difusor de luz, ele recebe a luz uniforme, tanto do sol da manhã como da tarde. Antigamente, o pessoal montava a estufa, o Nelson até pode falar melhor, precisa de um posicionamento ideal para receber sol da manhã como da tarde. Hoje não, ele recebe sol da manhã, à tarde, por igual. A difusão ajuda a distribuir as luzes dentro da estufa e tira a sombra para não ficar, às vezes, um fruto de um lado mais maduro. E isso independente de ser aquele dia que está com aquele sol, que nem hoje a gente está em Ribeirão Preto com sol forte, calor, independente disso, a temperatura também chega ideal para esse cultivo? A temperatura é um outro fator que você pode ou não pode controlar dentro da estufa, né? Mas o filme, ele ajuda nessa difusão da luz e você pode também, com o filme, ajudar a controlar a temperatura. Como nós adicionamos esses aditivos ultravioleta, é como se a gente aplicasse um protetor solar. Aí ele protege a contraqueima dos frutos e das folhas. E também a planta fica mais vigorosa, né? Aí vai ter um produto com mais qualidade. Excelente. Inclusive, Nelson, né? Então a gente pode dizer que é um trabalho que se complementa, né? O trabalho da estufa, né? O trabalho da Tropical com o trabalho também da Agrovelper para trazer as melhores soluções para o produtor, né? Com certeza. Quando a gente acredita no produto, nós começamos há quase 40 anos atrás. Então a tecnologia no Brasil era muito pequena, quase tudo era importado. E a gente foi atrás disso. Então conheço várias partes do mundo onde se produz grande escala de plásticos, né? E posso dizer, afirmar aqui, que o Brasil hoje não perde nada em qualidade para os plásticos importados. Nada. Tanto em vida útil, que hoje tem plástico agrícola durando 5 anos na estufa. Isso está acima da média, né? E qualidade também, tanto difusor, mais nessa linha, né? De vida útil e difusão. Muito bom. E aí eu queria, Tiago, que você comentasse agora um pouquinho, que a gente já falou de estufa, de filme plástico. Tenho outra missão para você, que é comentar sobre o saco slab, né? Que está aqui embaixo da estufa. Eu queria que você explicasse para a gente como que ele atua no cultivo protegido, que a gente sabe que não é só um plástico. A Agrovelper nunca faz só um plástico, né? Não é plástico fino. Não é plástico fino. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho das vantagens, né, para o agricultor. É, o filme slab, né, ele vem para agregar junto dentro da estufa, né? Você, o intuito da cobertura, da plásticultura, é você eliminar fatores que possam comprometer a produção e você entregar para a planta realmente o que ela precisa. O motivo do slab, o slab vem para agregar, talvez num cultivo mais suspenso, e você eliminar esse fator e controlar tudo que está dentro do saco ali. Ou seja, você sabe exatamente todos os nutrientes que tem ali, você pode adubar, alimentar, colocar na planta o que você precisar. Suspendendo a cultura. Suspendendo não necessariamente, evitando o contato dela com o solo, com fatores que você às vezes não consegue controlar. E aí esses aditivos... Certo? Correto. E aí os professores, aprendi bem. Porque hoje tem muita bactéria e fungo do solo. E hoje controle tradicional utiliza muitos agrotóxicos pesados até, e até metais pesados. E para evitar esse controle, a única solução foi slab. Colocar um material, um substrato por dentro do slab, é um material inerte, não tem contaminante, não tem bactéria e fungo, e a planta consegue desenvolver melhor. E com certeza também garante que não exista sazonalidade, né? Isso, não tem sazonalidade. E como o Thiago comentou, você trabalha de pé. Em vez de ficar agachando, isso é o grande diferencial, né? É ergometria, né? Aí você consegue trabalhar de pé. E ajuda a coluna também. Ajuda a coluna, funcionário, adora trabalhar onde tem desleve. O pessoal já escolhe hoje em dia. Ah, onde tem desleve é uma desculpa. É, a lombar chora. Porque eu sei porque eu já capinei agachando. Aí é muito trabalho. Mas acho que o segredo é esse, é você conseguir controlar todas as... Quanto mais controle você tiver sobre a cultura que você está plantando, melhor vai ser seu resultado. Menos sujeito a intempéries variáveis você fica. E a grande vantagem é que a gente consegue atender mercado de orgânicos também. Nós atendemos dois mercados, né? E a vantagem é que ele entra no mercado de orgânicos também, que está crescendo cada vez mais. Perfeito, excelente. Então, com certeza, o agricultor vai estar fazendo um excelente negócio. Pessoal, muito obrigada por terem topado esse convite. Foi ótimo falar com vocês. E se você, agricultor, estiver interessado, quiser saber mais informações sobre estufa, filmes agrícolas e também sobre o Saco Slab, é só entrar em contato ou com a Agrovelper, né, Thiago? Ou então com a Tropical Estufas. Nosso parceiro. É isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigado, Sônia Elson. E até o próximo Talk. Tchau, aqui.